Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, a forma certa é mais que ou mais do que? Para responder essa questão, a gente vai recorrer ao dicionário de dúvidas da língua portuguesa do gramático Domingos Pascal Segala. Ele explica que as duas formas são possíveis, tanto mais que quanto mais do que. Então você pode falar, comi mais que Pedro ou comi mais do que Pedro. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de clicar aqui no joinha e de se inscrever no canal. Se tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui no campo dos comentários que eu faço um vídeo respondendo. É isso, um grande abraço e até a próxima.